Habitable Cadeiras, que loja maravilhosa, gente, eu tô encantada com tantas peças diferenciadas, agora eu entendo, não é à toa que a Habitable já tá há quase 30 anos no mercado, é tradição aqui em Curitiba, né Miguel? Sim, a gente tá no mercado já faz mais de 30 anos, né, vendendo cadeiras, poltronas, mesas e componentes, né, e tá muito feliz porque são produtos que são bem aceitos, né, e são bem indicados e a gente fica muito feliz com isso. Miguel, eu me surpreendi com a exclusividade, com os produtos, gente, com design tão diferenciado, o Miguel é arquiteto, ele mesmo cria, desenha e produz, fabrica as peças, então aqui você vai encontrar uma cadeira, uma mesa, um estofado mais lindo que o outro e eu repito, são produtos exclusivos que o Miguel mesmo desenha e cria. É, é uma coisa que eu faço de coração porque é uma coisa que eu gosto de fazer, né, é o meu trabalho, adoro desenhar cadeira, sempre gostei de desenhar cadeira e nisso surgiu a oportunidade de a gente executar elas também, né, então eu faço o que eu gosto, o cliente com isso fica muito satisfeito porque a gente consegue desenhar alguma coisa própria para a pessoa própria, para o indivíduo que vem aqui, a gente faz um projeto exclusivo para ele, né, um produto exclusivo para ele, e isso é muito interessante para arquitetos, para os formadores de opinião e para o público em geral, né. Miguel, eu percebi que aqui o carro-chefe são as cadeiras, você tem de couro ecológico, de couro natural, tem de diversos tecidos, cores inclusive, uma peça mais diferente que a outra realmente, mas além das cadeiras, você trabalha também com mesas, luminárias, estofados. É, nossa especialidade, na verdade, são cadeiras, trabalhamos, fazemos poltronas também, né, porque são muito similares, né, mesas também, quando o cliente nos pede, por exemplo, um projeto especial para mesas, fazemos também, e também a gente faz as luminárias, é um processo que é feito a sobra do material da fabricação de cadeiras, nós executamos as luminárias, então a gente faz esse aproveitamento, né, então é legal porque é ecologicamente correto, né. E você tem também um conceito bem diferenciado aí, de garantia e assistência técnica, que eu achei o máximo, porque às vezes a gente vem numa loja como essa, com produtos tão diferentes, exclusivos, e olha o design, aquele produto lindo, maravilhoso, mas analisa mais a parte estética, e pensa que o utilitário fica um pouco de lado, a gente pensa que dura pouco, que é mais o estético mesmo, e não é bem por aí, como prova disso, você dá uma garantia bem estendida, né, Miguel? Sim, depois de 30 anos, né, ficou fácil, então hoje, para nós é muito fácil dar uma garantia para o cliente de 10 anos, parece muito, mas não é. As cadeiras antigas, a gente pode até lembrar, eu me lembro, porque cadeira da minha avó, por exemplo, que dura até hoje, eu tenho cadeira da minha avó que dura até hoje, porque as nossas que fazemos hoje não podem durar por gerações. Então a ideia é essa, dar essa tranquilidade ao nosso cliente de, pelo menos de 10 anos de garantia no produto que ele compra, e depois uma possível manutenção também, sem problemas, então a nossa cadeira tem uma durabilidade muito grande, e a nossa preocupação básica. Não é só estético, não, é utilitário também. Utilitário também. E o bacana é também a qualidade que o Miguel está falando, que a maioria dos produtos tem madeira maciça, né, Miguel? Nós só trabalhamos com madeira maciça, né? Só trabalha com... Só com madeira maciça, alguma coisa em metal, alguma coisa em madeira compensada moldada, mas sempre viabilizada dentro de um processo construtivo com madeira maciça, né? E além disso, trabalhamos com tecidos, espumas de altíssima qualidade, né, que complementam o móvel, deixando o móvel bem agradável e com resistência. Aqui a pronta entrega, você tem muita variedade, mas, por exemplo, eu posso chegar aqui como cliente e adorei essa cadeira, mas eu quero um tecido diferente ou ainda uma cor, é... Essa é amarela, eu quero uma azul, eu quero uma estampada, não tem problema, você faz. Nós fazemos, nós temos várias opções de tecido e a gente dá uma chance ao cliente de ele vir aqui e ele customizar sua cadeira. Então, ele gostou de, por exemplo, ele vai chegar aqui e vai ver 100 cadeiras. Das 100 cadeiras, ele vai gostar de duas. E ele tem a chance ainda de customizar essa cadeira conforme a sua personalidade, conforme o seu espaço, o seu ambiente, então fica bem legal isso. Inclusive, os profissionais da área, um arquiteto, por exemplo, desenha uma cadeira e traz aqui pra você e você fabrica. Sim, ele traz, ele manda imagem pra nós através de e-mail, traz uma foto, uma revista, nós podemos fabricar a peça pra ele. Inclusive, nós temos uma célula na fábrica só pra protótipos, né, facilitar a vida desse pessoal, que eu sei que, às vezes, eles querem ter alguma opção diferenciada e não tem onde como adquirir essa peça, né, e nós estamos aí à disposição. E eu, como não sou uma profissional da área, vi um estofado numa revista, gostei, posso pedir pra você também? Não precisa ser profissional da área, pode ser um cliente, né, você vem como cliente aqui e sai como profissional, porque a gente pode fazer pra você o que você quiser em termos de design e peças, componentes. Que bacana, Miguel, fico muito feliz, parabéns, sucesso pra você, a loja é maravilhosa, a gente tem muita variedade, com a qualidade que você merece que o Miguel acabou de falar. Imagina, assistência técnica, garantia de 10 anos, é muita qualidade, é a sua disposição. Em qual endereço, Miguel? Rua Padre Antônio, o showroom é na rua Padre Antônio, número 141. A fábrica fica em São José dos Pinhais, do lado da Renault. O telefone é 3353-2462. E mais informações tem no site também? E o site é habitab.com.br. Não tem erro, mais informações, está aí o site, o telefone, o endereço, você já sabe, repagina a sua casa, vindo aqui na Habitable Cadeiras.